E a gente sabe que tá chegando aí o Natal Gamer, que a galera da Epic tá preparando aí 10 dias de jogos gratuitos, e isso a gente já sabe. Mas a gente vai relembrar um pouco aqui hoje os jogos mais incríveis que a Epic deu esse ano, no ano de 2023. E a maioria deles você viu aqui no nosso canal, toda quinta eu trazia o jogo que tá saindo. Então se você não é inscrito, se inscreve que você fica sabendo dessas notícias de última mão. E se você já for inscrito, taca o dedo no like que ajuda demais o canal, vamos ver quais foram os jogos aí que a Epic deu os mais importantes do ano de 2023. E a gente vai começar aqui por Kerbal Space Program. Ele foi dado de graça do dia 5 a 12 de janeiro, lá no comecinho do ano. Cara, e é aquele jogo espacial que você monta totalmente o foguete do jeito que você quer, faz os testes pra ver ele explodindo antes de chegar em órbita. É um jogo divertidíssimo. Eu aprendi a gostar desse jogo vendo gameplays do canal Jovem Nerd, Jovem Nerd Azaghal montando foguete, fazendo as missões pra Lua. Foi incrivelmente divertido. Ele é um jogo de simulação de voo espacial que combina astronautas verdes e cômicos chamados de Kerbal, com física realista e voo espacial. Cara, é muito bom pra quem gosta da questão espacial, foguete. Com certeza esse jogo é incrível e tá aí, né? Se você tava lá, ele foi de graça do dia 5 a 12 de janeiro. Vamos falar agora do próximo jogo. E outro aqui que a gente vai falar que saiu foi o Dishonored Death of the Outside, que foi do dia 2 a 9 de fevereiro. Game incrível da Arkane Studios. A série Dishonored se tornou um ícone entre os fãs do gênero de simulação imersiva, permitindo que os jogadores escolham como abordar situações de combate, o que é muito massa nesse jogo. O terceiro jogo da série, que é esse aqui, foi inicialmente planejado como uma DLC para Dishonored 2. Só que ele se tornou um jogo completo. O jogo segue a ex-assassina Billie Lurks enquanto ela trabalha com seu mentor Dout para matar o enigmático ser conhecido como O Estranho. Sim, ele é estranho mesmo. Responsável por conceder aos jogadores seus poderes sobrenaturais ao longo da série. Então é um jogaço, saiu de graça, foi lá em fevereiro e tava de graça na Epic, galera. A Epic dá muito jogo bom, pode ter certeza. E o próximo que a gente vai falar é Daylight, que foi de 6 a 13 de abril. E aí os nossos zumbis queridos aqui do Daylight colocam os jogadores na ficticidade de Haram, localizado em algum lugar do Oriente Médio durante o surto de um vírus que transforma os infectados em zumbis rápidos e ágeis com agressividade elevada. Game muito bom, game muito bonito, game que foi de 2015, mas que saiu de graça aqui pela Epic esse ano. Vamos ver mais jogos aqui. Cara, o queridinho da galera quando saiu todo mundo ficou muito feliz, que foi o Death Stranding, que foi do dia 18 a 25 de maio de 2023. Jogão aí do Kojima, né? Segue a história de Sam Potter Bridges enquanto ele percorre a paisagem pós-apocalíptica das Cidades Unidas da América, em uma tentativa de entregar suplementos e reconectar essas cidades à rede Chiral. É aquele joguinho que a galera diz, joguinho de entrega de iFood. Claro que não, jogo do Kojima, Kojima Productions, o jogo que saiu pra PS4 e PS5 e PC. Ele foi lançado em 2019 e foi entregue de graça esse ano pela Epic Gay. Outro também que saiu, que é um que eu gosto pra caramba dessa série no geral. Vai vir uma série mesmo em live action aí, que é Fallout New Vegas, né? A série não é sobre Fallout New Vegas, mas é uma série do mundo de Fallout. De maio a junho a gente teve esse game aqui de graça. Tudo bem, ele é um game mais antigo lá de 2010, mas não deixa de fazer bonito. Assim como outros jogos, ele se passa no futuro após-apocalíptico, onde o mundo foi destruído pela guerra nuclear, deixando os remanescentes da sociedade irradiados e o mundo mal-habitável. Então, é um game que você jogava muito bom. Você joga, né? Você pode comprar pra jogar hoje em dia, mas quem pegou, pegou e tá lá na minha conta da época. Eu fico feliz por ter esse jogo na minha conta. Outro jogo que saiu também foi o Payday, não é o que vocês estão pensando. E é o 2, né? Foi duas vezes. Ele foi lançado de 8 a 15 de junho e é aquele jogo lá de roubar o banco, né? O popular jogo cooperativo de assalto foi oferecido gratuitamente na Epic Historic na semana seguinte a Fallout New Vegas. Continuou sendo referência a jogos cooperativos mesmo em 2003, no caso aqui o Payday 2, quando chegou a Epic Game Stories. Assim como Fallout New Vegas, Payday 2 foi oferecido gratuitamente no mesmo dia em que chegou a loja. Provavelmente com uma maneira de gerar hype para a sua sequência que seria lançada em setembro de 2023. Sim, porque teve aí o Payday 3 em setembro de 2023. Então, para pegar o hype da galera, no dia que chegou na loja, ela já lançou ele de graça aí por uma semana para a galera. Só que é o seguinte, galera. Quando eu falo de dia tal a dia tal, não quer dizer que o jogo só vai ficar grátis naquele período, não. Ele fica para sempre na tua conta da Epic, beleza? Outro que eu gosto muito, Metroidvania aí, Guacamole 2. Saiu do dia 8 a 15 de junho e foi um jogão assim que eu amo de paixão, cara. Eu gosto tanto do Guacamole 1 quanto do 2. O 2, para mim, ele é bem mais interessante porque ele traz algumas coisas diferentes. Mas o 1, ele foi mais, como eu posso dizer, abriu mais a minha mente, entendeu? No sentido. Mas estava de graça. O Guacamole 2 é um ótimo Metroidvania. Você pode dar a chance para ele que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele é da Drinkbox Studios. E é um jogaço, assim, cheio de referências aos jogos antigos. Outro boom que foi, né, que saiu também aí, foi The Elders Scroll Online. Sim, o joguinho do Skyrim, só que versão online. O jogo foi oferecido somente o jogo base, mas oferece uma variedade de conteúdos. Tem suas várias missões, eventos aleatórios e incentiva a exploração. The Elders Scroll, já conhecido, mas o nosso Skyrimzinho aqui, basicamente online. Joguinho muito bom, vale muito a pena. Joguei muito dele no Play 4. E para finalizar um jogão que ele deu, que saiu em outubro, foi The Evil Within 2. Tem até vídeo aqui no canal, na época que saiu, né? O jogo de terror, faço análise completa com ele. Então vou deixar o link nos cards se você quer saber um pouco mais desse jogo incrível, beleza? Caraca, se você parar para pensar, saiu muito. Jogo incrível de graça. Eu falei aqui alguns deles, mas se você pegar cada jogo desse, pegar o preço cheio dele, que ele foi lançado, você vai estar em uma economia gigante. Até que porque quando você não gasta zero reais, é uma economia 100 mil, 200 mil vezes por cento de qualquer coisa. Do que zero, porque você não está gastando nada por jogos incríveis. Então fica ligado. Vai começar essa semana, os 10 dias de jogos grátis da Epic. E se você ainda não pegou, dá tempo de pegar. Está lá o Destiny 2, completamente de graça. Também tem vídeo aqui nesse canal falando sobre isso. Deixe aqui nos comentários se você pegou algum desses jogos. Eu peguei todos, na verdade, todos que saíram da época que eu peguei. O único jogo que eu não peguei até hoje, na época, nesses 3 anos que eu pego o jogo de graça, foi o 20XX, que é um jogo que eu adoro. Também já falei sobre ele aqui no canal, beleza? Eu sou o Fabrício Braz. Vamos aí pegar esses jogos de graça e ter vários joguinhos irados na nossa conta da Epic Games, beleza? Valeu, galera. Fui.